Nós vamos tentar fazer, desta vez, um processo que leve em consideração, sobretudo, a viabilidade de todas essas discussões. É tentar fazer o que é possível, é dar um passo que a perna alcance. Esta não é a última negociação comercial, esta é uma negociação comercial que fará parte de um processo, é parte de um processo contínuo de negociações. A expectativa é de que nós, portanto, num prazo de tempo relativamente curto, possamos concluir as negociações, que já estão aí nos atormentando há 13 anos, e concluir de uma maneira que seja significativa, equilibrada, mas, de novo, pautado pelo realismo. Então, é essa a mensagem. Eu tenho tido reações muito positivas no Brasil, como nos outros países que eu tenho visitado recentemente.